Calurosas saudações, meus caros amigos. Sejam bem-vindos a mais uma live stream. Desde já espero que esteja tudo bem em termos técnicos. E quem chegou agora, metam like, porque hoje é dia de milagre. Porque Luís Montenegro vai finalmente falar ao país. Portanto, só por isso, merece um like. E subscrevam também o canal. Ora, deixem-me só verificar se aqui em termos técnicos está tudo ok. Eu parece-me que sim. Atenção que a tomada de posse é só às 6. Ou seja, também não falta muito tempo. Cerca de 15 minutos. Vou só ver aqui se está tudo ok, meus amigos. Deem-me só aqui uns segundos, porque vocês sabem que isto em termos técnicos no início é sempre... Já está, não é? Já está ok. Já está ok, não é? Já está ok. Boa tarde a todos. Meus amigos, sejam bem-vindos aqui à live stream. A tomada de posse, tecnicamente, é às 6 da tarde. Digam-me só e comentem aí nos comentários se já está tudo ok. E se já vêm tudo nos conformes. Eu parece-me que sim, mas digam-me porque pelo sim, pelo não. Já está ok, não é? Já está ok. Fantástico. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Ora, meus amigos, são 5h40 da tarde neste momento. A tomada de posse começa às 6 horas em ponto. Normalmente, em termos institucionais, isto começa tudo normalmente sem problemas. Eu queria-lhes começar aqui 15 minutinhos mais cedo antes do início da tomada de posse para fazer aqui alguns pontos de ordem. Eu, se calhar, vou já partilhar a imagem porque já estão a chegar os ministros. E atenção que vamos ouvir não apenas Luís Montenegro, mas também Marcelo Rebelo de Sousa a comunicarem e a falarem ao país. Portanto, será particularmente interessante para vermos o que é que os dois têm a dizer. António Costa também está presente. Ora, dê-me só um momento porque eu vou partilhar aqui a imagem. Exatamente. Ora, eu vou colocar aqui sem som antes disto começar. Eles agora estão a chegar ali. Exatamente. Ora, meus amigos, eu desde já, para quem chegou agora, porque eu vi que chegou muita gente, portanto, quem chegou, que meta like na live, porque ainda não tínhamos, já tínhamos alguns, só que eu vi que tínhamos aqui muita gente que ainda não tinha colocado like. Portanto, quem chegou, que meta like e que subscreva o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores, está mesmo muito perto. Faltam 3 mil e tal seguidores, qualquer coisa assim do género. Portanto, meus amigos, metam like, subscrevam e, muito importante, partilhem a live. Até podem partilhar com os ministros se os conhecerem. Partilhem nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Só não dá para partilhar pelo correio, só só pelo eletrónico. Mas também, se o quiserem fazer, estão à vontade. Já agora, relembro que quem quiser, código Sousa 10 na Prozis, para 10% de desconto. E a Prozis agora tem descontos de 50%, porque agora é os 17 anos de aniversário da Prozis. Portanto, segundo link na descrição e podem usar o código Sousa 10. Ora, deixem-me só ver como é que isto está, em termos de andamento. Está tudo pronto nesta altura para, praticamente, falta o Presidente da República. Pois. O Presidente só chega às 6. E há pouco chegava também Pedro Duarte, que vai ser o Ministro dos Assuntos Parlamentares. António Costa. Portanto, só aqui umas notas antes de começarmos, porque eu queria falar um pouco sobre os ministros e sobre aquilo que é o Governo de Luís Montenegro. Só deixar aqui algumas notas iniciais, antes de vermos a tomada de posse e ouvirmos os pontos folicrais. Os ministros que têm pontos mais difíceis e trabalhos mais difíceis são, claramente, a meu ver, Pedro Reis e Miranda Sarmento. Pedro Reis na economia e Miranda Sarmento nas finanças. Por uma simples razão. Luís Montenegro e o seu respectivo Governo comprometeram-se a colocar Portugal a crescer cerca de 4% ao ano. O que é possível, a meu ver, é execuível, mas é um valor bastante elevado. É bastante ambicioso. Não chega a 4%, mas o Luís Montenegro disse 3, qualquer coisa por cento, que eu creio, se não estou em erro. Vemos o Rui Rocha na imagem, se não estou em erro. Exatamente. É o Rui Rocha, não é? Está diferente. Que é ambicioso, mas execuível. Depois, além deles, eu acho que há aqui uma justificação complicada para o Nuno Melo a nível do Ministério da Defesa, porque não há propriamente um passado de reconhecimento institucional dentro da defesa ao próprio Nuno Melo. Bem, sei que historicamente o Ministério da Defesa é colocado, quando há estes governos de coligação PSD-CDS ao CDS, já aconteceu com Adelina Marda Costa, já aconteceu com Fretos do Amaral, já aconteceu com Paulo Portas no primeiro governo onde fez parte de Durão Barroso e agora acontece novamente com o Nuno Melo, mas a história não justifica tudo. E, portanto, eu não sei até que ponto é que o Nuno Melo poderá ter aqui algum ponto de dificuldade em termos da sua credibilidade institucional no setor da defesa. Portanto, aqui não são dois problemas, são desafios. Atenção, já agora, doações, eu já lhe vou responder. Só antes de isto começar, que eu queria dar estas notas iniciais, porque eu acho que é importante. Importantíssimo. Portanto, ministérios mais desafiantes, a meu ver. Pedro Reis na economia e Miranda Sarmento nas finanças, pela ambição de crescerem quase 4% ao ano em 2028, é excuível, é, mas é bastante ambicioso. No Ministério da Defesa, Nuno Melo, por causa da falta de questão institucional e a nível histórico do próprio Nuno Melo dentro desse mesmo ramo. Miguel Pinteluz, eu acho que não vai ter uma tarefa nada fácil, até porque, historicamente falando, estava ligado à privatização da TAP e não só está ligado ao Ministério das Infraestruturas, como também tem a seu cargo, depois em Secretariado de Estado ou até dentro do próprio Ministério, o setor da habitação. E, portanto, neste momento são os dois prismas mais complicados do ponto de vista mediático, o setor da habitação e as infraestruturas. As infraestruturas pela questão TAP, obviamente, e a habitação pela questão de vários pontos, nomeadamente o excesso de procura relativamente à oferta com qualidade disponível. Portanto, é André Ventura a chegar, não é? Acho eu. É, não é? Pera lá. Faça, estabeleça um caderno de encargos. Exatamente. André Ventura acaba de chegar. Portanto, já agora são um pormenor, não estranho, e todos os partidos terão representação na tomada de posse do governo, enfim, de cordialidade institucional. Portanto, continuando, Pedro Reis e Miranda Sarmente pela execuibilidade dos 4% ao ano em 2028, Nuno Melo pela falta de experiência e presença institucional dentro do ramo da própria defesa, depois, posteriormente, Pinteluz pela dificuldade do próprio Ministério das Infraestruturas e pela não grande fama que ele teve na altura na conectividade à privatização da própria TAP e a dificuldade do próprio Ministério da Habitação, e nota ainda, a meu ver, para Margarida Belasco, que é a Ministra da Administração Interna, porque, ao longo dos vários anos de carreira institucional que teve, desceu críticas às polícias, não enclando as mesmo de racistas e etc., e acusações dentro desse mesmo tom. Tanto que, enfim, eu conheço casos e acredito que não seja, dentro das forças de segurança, um nome consensual. Tanto que eu creio que até o André Ventura pediu para repensar. Vemos agora a Guiar Branco, se não estou em erro. Portanto, eu acho que serão os Ministérios que terão, a meu ver, mais dificuldade. Portanto, Miranda Sarmente, Pedro Reis, pela questão do crescimento económico bastante ambicioso, é isso ruível, é possível, mas complicado. Nuno Melo, pela falta de institucionalização que tem dentro do próprio setor da defesa, Pinteluz, pela questão da dificuldade do Ministério e pela não grande fama que teve na privatização da TAP, e depois Magalida Blasco no Ministério da Administração Interna, porque, enfim, pelos comentários que desceu às forças de segurança ao longo dos últimos anos da sua carreira. Outro ponto importante é que, eu sempre disse, já agora, temos aqui muito boa audiência, muito obrigado a todos. Quem chegou, entretanto, que meta like na live, porque eu creio que já estamos com... Quantos likes é que temos? Deixa-me lá ver. Malta, temos aqui 1500 pessoas, mas nem temos 500 likes. Portanto, quem chegou, entretanto, que meta like na live. Portanto, meta um like quem ainda não o fez, que meta like e que subscreva o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores, pessoal. Vá lá, bora lá, que não falta muito. Depois, antes disto começar e ouvirmos os discursos, queria só dar aqui uma nota interessante, e até um elogio a Luís Montenegro, porque o Governo é composto por 17 Ministros, mais ele, não é? Mas é interessante, porque eu achava que o Governo ia ser muito partidarizado, ou seja, muito focado em pessoas do PSD, e é, em determinado aspecto, mas eu até esperava que fosse mais do que aquilo que é. É de relembrar que dos 17 Ministros, 12 são do PSD, 1 é do CDS, e 4 são independentes. Ou seja, significa isto que praticamente 25% do Governo são independentes. Não é um número tão mau assim quanto isso. Agora, há aqui um ponto fulcral, que é dentro do Governo, Luís Montenegro tem claramente o Nucleodur, claramente o Nucleodur, que passa por Montenegro, ele próprio, não é? Miranda Sarmento, nas finanças, óbvio. Leitão Amar, que é Ministro de Estado, assim como Paulo Rangel, Rangel, obviamente, e Miguel Pinteluz. Portanto, o Nucleodur do Governo será à volta disto. E eu até, apesar de ele não estar no Governo, eu até o colocava como extra. Portanto, isto são 5, não é? Uma espécie de one direction do Governo, os 5 magníficos. Portanto, os 5 magníficos de Luís Montenegro, além dele próprio, seriam Miranda Sarmento, Leitão Amar, Rangel e Pinteluz, mas eu até acrescentaria um que está fora do Governo, e fará de certeza a conexão ao Grupo Parlamentar, que é o líder da bancada parlamentar. Eu até achava, que é o Hugo Soares, eu até achava que ele iria estar com o Ministro dos Assuntos Parlamentares, ou até com o Ministro da Presidência, onde está o Leitão Amar. Agora, eu acho que a jogada do Luís Montenegro foi muito inteligente, porque, claramente, o Hugo Soares é o número 2 dele. Claramente. Apesar destes todos que estão aqui, o Miranda Sarmento, o Leitão Amar, todos eles, mas o número 2, aquilo que me parece, o qual, onde o Luís Montenegro mais confia, é claramente o Hugo Soares. Eu acho que vai haver ali uma ponte de ligação entre o Grupo Parlamentar e o próprio Governo muito interessante, porque ali a confiança e a ponte feita entre ambos os órgãos é bem feita. Portanto, eu acho que, nesse aspecto, Luís Montenegro foi inteligente. Há aqui algumas críticas que eu já decidi, mas, nesse aspecto, acho que esteve exímio e muito bom. Portanto, coisas más. Nuno Melo, claramente, e Pinteluz parece-me os maiores problemas. Coisas desafiantes. Pedro Reis e Miranda Sarmento, pelo desafio de crescer quase 4% ao ano até 2028. Depois, coisas boas. O núcleo duro que ele escolheu, que, do ponto de vista individual dele, é inteligente, sem sombra de dúvidas, e, além do mais, a não tão grande porcentagem de partidocracia que eu achava que o Governo iria ter. Porque, apesar de tudo, quase um quarto do Governo são independentes e alguns deles, a grande maior parte, com qualidade, sem sombra de dúvidas, não vou especificar. Portanto, de um ponto de vista genérico, acho que é um Governo que, a meu ver, não é um mau Governo. A crítica que eu faço ao Governo, a crítica que eu faço ao Governo do Luís Montenegro é que é muito grande e tem ministérios desnecessários. Completamente desnecessários. Tanto que eu nem os mencionei aqui na análise que fiz até agora. Por exemplo, o Ministério da Juventude. Eu não compreendo porque é que existe o Ministério da Juventude. Não faz absolutamente sentido nenhum. Não é isso que vai revitalizar a vida laboral e a qualidade salarial dos jovens. A realidade é essa. Portanto, é um pecado por aí. Ora, dê-me só um momento. Eu acho que isto, ora, só um momento. E deixe-me só ver se isto já começou. Ainda não, parece-me. Com o André Ventura aí responsabilizar mais o Partido Socialista, obviamente que o PS também tem esse problema, essa armadilha, que é, se for parceiro, não será, obviamente, o principal rosto da oposição. E agora, Marcelo Rebelo de Souza, que vem aqui ao Palácio da Ajuda para a terceira vez que vai dar posse a um Governo, mas pela primeira vez será um Governo do seu próprio partido. É verdade. É verdade. Portanto, Marcelo já chegou. Alguém me estava a perguntar porque é que eu acho que o Nuno Melo ia ser o mau Ministro da Defesa. Eu não disse que eu achava que ele ia ser mau. Eu digo que eu acho que ele vai ter dificuldade em justificar o porquê de lá estar. Eu não estou a dizer que ele vai ser mau. Atenção. Estou a dizer que ele vai ter dificuldade porque ele não tem histórico dentro dessa área. Ou seja, eu acho que haviam pessoas mais capazes dentro dessa mesma área do que eu, que é diferente. O que Soares e o André Ventura à falar... O Presidente a receber Luís Bobo Negro Líder parlamentar do PSD que eu estava a falar. O 6º membro do Bloco do Bloco Negro. Foi o próprio líder do PSD que quis dessa forma para no dia seguinte se apresentar em Bruxelas para o encontro com a Presidente da Comissão Europeia e também com o Partido Popular Europeu já como Primeiro-Ministro indigitado. Ora, só aqui, antes de isto começar, vou... Alguém me estava a dizer que eu estava a elogiar muito o PSD. Pá, mas eu tenho que dar alguns elogios quando são verdade, não é? Por exemplo, eu teci aqui críticas ao Nuno Mel e ao Pinto Luz que agora estavam a dizer, não é? Portanto, já me estavam a perguntar o que é que eu achava que o Nuno Mel ia dizer. Eu acho que temos que dar elogios e criticar quando achamos que devemos fazer uma coisa e outra. Só antes de continuarmos, quero agradecer aqui a doação. Espera lá, quem é que fez aqui a doação que eu não consigo ver muito? Boa noite, Gonçalo, o mudo vai falar. É verdade, é milagre, é milagre. Primeiro eles vão assinar as folhinhas e não sei o que, não sei o que mais. E primeiro discurso a Luís Montenegro e depois discurso a Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, companheiro, muito obrigado. Um grande abraço para ti e mantém-te por aqui connosco. Entretanto, a Carla Ferreira também fez uma doação e diz, quando vão ser as próximas eleições? Não é não, já que o melhor não tem voz, ponham-se na alheita. Olha, Carla, as próximas eleições, tecnicamente em Portugal, serão em maio. Era para serem em junho, por causa das eleições europeias, só que Marcelo Rebelo de Sousa dissolveu o Parlamento na Madeira, então as próximas são em maio. Mas sim, pelo andar da carruagem, tendo em conta que eu acho que os entendimentos serão complicados, eu não me admirava que fôssemos a eleições no prazo dentro de um ano. Talvez este orçamento passe pelo entendimento do Bloco Central, entre o PS e o PSD, mas no próximo ano a seguir eu devido que se mantenha, a não ser que o trabalho governamental de Luís Montenegro seja feito de uma forma extraordinária, que eu, honestamente, devido. Enfim, acho que a conjuntura é muito complicada para isso. E quero agradecer ao Tódiu, que se tornou apoiante há 26 meses. Presidente, muito obrigado. Quem se quiser tornar ministro do canal, por 2,99 ao mês, tem direito a 60 e tal livestreams exclusivas, 60 vídeos, 23 emojis, tudo para usar aqui, e a bandeira de Portugal lá frente do vosso nome, por 2,99 ao mês. Muito obrigado, Tódiu, meu caro amigo. Um grande abraço. E mantente por aqui connosco. Já agora, maltinho, isto vai começar agora. Mita um like na live, porque estamos quase nos mil likes. É verdade, estamos quase nos mil likes. Portanto, quem chegou, entretanto, cometa like e subscreva o canal, para chegarmos aos 100 mil. Que é uma solução muito frágil. E desse ponto de vista... Tecnicamente era aceito. O Presidente vai ter que ter um duplo de papel. Falta muito pouco, já veste tudo sentado, não é? Para um ato ser exigente com o Governo, por outro, chamar-lhe a atenção, articular aquilo que for possível de articular a partir do blind, para que algumas políticas que sejam necessárias para o futuro do país sejam conseguidas, sejam articuladas. Mas, obviamente, que o Presidente da República não pode garantir consensos na Assembleia da República. E este Governo depende, em primeira linha, da Assembleia, depois também do Presidente, no seu poder, que recuperará, lá mais para a final do ano, em setembro, o poder de dissolução. Eu não poderia de... Sabem que, só aqui um à parte, o Marcelo vai ter uma missão muito mais interventiva agora do que teve nos dois governos anteriores. porque, apesar de tudo, este é o primeiro Governo do Marcelo, desde que ele é Presidente, que não há uma maioria. Apesar de tudo, a geringonça, na primeira, entre 2015 e 2019, havia um acordo escrito que dava maioria. Mesmo no segundo acordo, já era a continuidade do primeiro. E havia uma maioria. Absoluta, entre aspas. E no terceiro Governo do Marcelo, o de 2022, havia maioria absoluta mesmo. Este é o primeiro caso onde Marcelo dá, possa, um Governo que não tem maioria. Tem maioria relativa, mas não absoluta entre coligações e acordos. É o primeiro. Ou seja, quer dizer que o poder moderador do Presidente da República, que é isso que ele funciona enquanto órgão de soberania em Portugal, vai ser muito mais interventivo institucionalmente e politicamente do que foi até agora. Ou seja, numa altura em que Marcelo, se calhar, estaria a pensar já no término do seu mandato, do seu último mandato, faltam três anos, mais ou menos, aliás, dois anos, pouco mais do que isso, Marcelo agora vai ter o pior período ou o período mais interventivo que teve e que terá, honestamente, em todo o seu mandato dez anos. Curiosamente, parece-me que é isso que vai acontecer. O discurso de 2019 era o segundo governo de António Costa, o primeiro durou a legislatura, o famoso governo da Geringonça. Ao contrário do que se esperava? Ao contrário do que se esperava. O segundo, também um governo minoritário, teve um caderno de encargos muito exigente. revisitando o discurso de 2019, tem, aliás, uma frase de síntese, o seu governo não terá tarefa fácil. Esta frase pode ser para hoje. Pode ser repetida. ainda mais... Só aqui, um à parte, quero agradecer aqui ao João Eduardo Silva, tira, que, em vez de me tirar, deu-me o apoio. Muito obrigado, João Eduardo Silva. Ao João Eduardo Silva, muito obrigado, amigo. E o Luís Cunha tornou-se ministro. Muito obrigado, meu caro amigo. Um grande abraço para ti. Um grande abraço. Têm em garantir as suas próprias condições. Pedro Reis, o ministro da Economia, que é este aqui. Estamos já a ver aqueles que serão os protagonistas do novo ciclo político, os 17 ministros, que daqui a pouco vão tomar posse. Al Rangel e Miranda Sarmente. Escolhas pessoais de Luís Montenegro. Muitos deles acompanharam o percurso também de Luís Montenegro na oposição, depois como líder do PSD e agora neste governo que lidera. São, sobretudo, personalidades com pouca experiência governativa. Isso é ótimo. Só um, no caso, uma ministra, já teve funções idênticas em governos do passado. Há mais cinco que já tiveram experiência como secretários de Estado, mas alguns com tempo curto, dois anos, até um mês, no caso de Miguel Pinteluz, que fez parte do governo mais curto de Pedro Passos Coelho. São, sobretudo, pessoas que vêm de experiências políticas relevantes, quer no Parlamento Nacional, quer no Parlamento Europeu, mas que iniciam agora funções governativas a começar também. Só um à parte, sabem o que eu acho de piada e me chateia? É que vêm dizer não voto no PSD, não é só a questão, mas não têm experiência governativa. É normal, em Portugal só há um governo nacional, não é? E o PS governa há dez anos, como é que querem que... Não é? Para morder. Os novos têm experiência parlamentar, menos experiência política, nenhuma experiência governamental de provarem o que valem. Não vão ter muito tempo. Ninguém está à espera que consolidem o seu conhecimento dos ministérios. É preciso resposta quase imediata. Naquilo que descreveste, é curioso o contraste, porque é o único, de facto, há uma ministra deste elenco que vai tomar posse pela terceira vez. É pela terceira vez ministra, Maria da Graça Carvalho está aliás na imagem. na imagem, no centro da imagem. É a terceira vez que ocupa uma pasta governativa, primeiro com Durão Barroso, depois com Pedro Santana e agora com Luís Montenegro. Mas, de resto, mesmo aqueles que foram secretários de Estado não têm muito tempo do governo. De facto, desse ponto de vista a experiência não é grande, mas há a experiência política feita noutras áreas, no Parlamento Nacional, no Parlamento Europeu também, em algumas agências governamentais. Obrigado, Pedro Oliveira. Já responde, amigo. Já responde. Muito obrigado. Já é boa a doação. Obrigado. O tempo de Pedro Passos Coelho. Outras experiências, seja na magistratura, seja na advocacia, seja nas empresas, são também experiências que podem enriquecer o governo. Tecnicamente, o Marcelo fala primeiro. Não é por aqui que o governo é necessariamente mal. Ou é o Marcelo que dá início. O que o governo tem é que provar que nestas áreas a que foram chamados tem resposta, tem capacidade de responder aos desafios, têm capacidade de negociação, têm capacidade de compromisso. Governar é isso mesmo. E estes dois homens, os dois ministros de Estado deste governo terão um papel também determinante nisso. Há ali vários vértices que importa ver nos primeiros tempos como vão funcionar. ministros de Assuntos Parlamentares, ministros da Presidência, o líder parlamentar de que se tem falado menos, mas que é relevantíssimo para a articulação do centro do poder. E agora, Luís Montenegro, será que vai ter uma relação tão boa como aquela que Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa tiveram nos primeiros tempos? É agora que ele fala. Vamos ver, há no passado, quando se revisitou o passado, algumas mostras de bom relacionamento entre Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro. digamos que nesta altura não são as amizades que vão fazer o sucesso político ou o insucesso político, mas as capacidades que revelarem na condução dos negócios públicos. António Costa, ele que liderou o governo nos últimos oito anos e quatro meses e que deixa ao novo governo um excedente histórico, também a dívida pública abaixo de 100% do PIB, mas muitas reivindicações por parte de diversas classes profissionais que têm também a missão de dar resposta aos serviços públicos. Ele que acabou por parar junto de Carla Montenegro, a mulher do novo primeiro-ministro, para a cumprimentar pessoalmente, antes de se dirigir também ao seu lugar. Ele agora ocupa a primeira fila, vai estar como ouvinte de todas aquelas mensagens, quer do presidente, quer do novo primeiro-ministro que daqui a pouco tomará posse. Deixa-me sublinhar, Luísa Bastos, a transição bastante harmoniosa entre dois governos que não são nem de longe nem de perto próximos politicamente, depois de uma acesa batalha eleitoral. É pá, por amor de Deus, vá lá, vá lá. Bastante harmoniosa entre António Costa e Luís Montenegro, vários, pelo menos, dois encontros antes desta cerimónia de posse. É agora, e desse ponto de vista também assinalar e sublinhar que estamos num momento, todos os momentos são históricos, desse ponto de vista, mas este é um dos primeiros ministros que mais tempo esteve no poder, como primeiro-ministro, depois de Cavaco Silva, é aquele que esteve mais tempo no poder e que tem uma experiência. Pessoal, quem chegou agora que eu vi que chegou muita gente, meta like na live e subscreva o canal para chegarmos ao Xemil. E partilhem a live também, partilhem nos vossos grupos essas coisas. Marcou bastante esta última década, para não dizer estas duas últimas décadas em papéis diversos, autárquico, o Parlamento Europeu, também no governo em várias pastas e depois com o primeiro-ministro. É agora, finalmente. E agora, Marcelo Guilho de Souza já está na sala para, pela terceira vez, dar posse a um governo, desta vez, um governo da sua cor política. O primeiro a tomar posse será o primeiro-ministro em digitado, Luís Montenegro. Aos dois dias do mês de Abril de 2024, compareceu perante Sua Excelência o Presidente da República, o professor doutor Marcelo Rebelo de Souza, o excelentíssimo senhor doutor Luís Filipe Montenegro Cardoso de Moraes Esteves, a fim de tomar posse do cargo de Primeiro-Ministro para o qual foi nomeado por decreto do Presidente da República nº 40F-2024 de 2 de Abril publicado no Diário da República 1ª série em suplemento ao nº 65-2024 da mesma data. É a primeira vez que Luís Montenegro vai assumir funções governativas. É a primeira vez, mas já foi líder parlamentar, atenção, que tem um papel muito importante. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Tem 51 anos e vai liderar um executivo que conta com um apoio muito frágil no Parlamento. Luís Montenegro disse na noite eleitoral que prometia ter grande capacidade de diálogo e de tolerância democrática. terá de negociar medida a medida, voto a voto para conseguir governar. Luís Montenegro ganhou fama de bom finalizador quando jogava futebol. Vai precisar agora de ter o mesmo instinto na política. Sabem qual é que era a alcunha do Luís Montenegro quando jogava à bola? O Irvilha. O Irvilha de Espinho. Atenção-lhe até muitos sucessos políticos no futuro. Luís Montenegro escolheu um governo com os mais próximos, aqueles que o ajudaram a chegar à liderança e que o têm acompanhado também nos últimos dois anos. Agora, à vez dos restantes ministros, os 17, as 17 escolhas de Luís Montenegro. por decreto do Presidente da República número 40, G, barra 2024, de 2 de Abril, publicado em Diário da República, primeira série, em suplemento ao número 65, barra 2024, da mesma data. Paulo Artur dos Santos de Castro, de Campos Rangel, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Reparem só uma coisa, reparem na ordem dos ministros, reparem na ordem como eles estão assentados. O núcleo duro, que eu vos tinha dito, é exatamente a ordem pelas quais eles estão assentados. Eu tinha vos dito que o núcleo duro, esqueci-me de acrescentar o Pedro Duarte, mas é verdade. Paulo Rangel, Miranda Sarmento, Pedro Duarte, também lá está, e depois logo a seguir o primeiro fora do núcleo duro, Nuno Mel. A missão é difícil com a guerra na Ucrânia e o conflito no Médio Oriente, no topo das preocupações. Aos 56 anos tem já uma vasta experiência política. Começou como secretário de Estado no curto governo de Santana Lopes e ganhou o protagonismo como líder parlamentar. Foi o centeno de Rio, mas é com Montenegro que chega a ministro. Eu abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Terá de executar o cenário económico que ajudou a desenhar e que passa por uma descida de 5 mil milhões de euros nos impostos até ao final da legislatura a par de aumentos da despesa prometidos na campanha. Tudo sem pôr em causa o equilíbrio orçamental. Não poderá queixar-se da herança recebida já que é o primeiro titular das finanças a receber um excedente histórico. Só um pormenor porque isto não quer dizer ignorância mas o excedente orçamental não é propriamente utilizado para isso. O excedente orçamental é para ser utilizado a abater dívida pública. E mesmo que se consiga reduzir a carga fiscal em 5 mil milhões de euros isso significa que a carga fiscal só diminui 2% em porcentagem do PIB. E significa que mesmo que isso aconteça continuamos a pagar mais impostos em porcentagem do PIB mesmo que essa redução aconteça do que pagávamos na altura da troika com o passo-escolho. É só para percebermos o quão mal estamos. Só um à parte. Durante dois anos Manuel Castro Almeida Ministro Adjunto e da Coesão Territorial. Volta a uma pasta que já tutelou mas terá agora mais dinheiro para gerir. Eu abaixo do assinado afirmo celeramente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Foi responsável pela aplicação dos fundos como secretário de Estado Passos Coelho. Desta vez fica também com o PRR. Ainda há 15 mil milhões de euros disponíveis. Castro Almeida denunciou atraso na execução e agora terá a missão de fazer melhor. Este é um ministério que eu acho que não devia existir. Além do da juventude que eu mencionei que o coesão territorial não faz sentido absolutamente nenhum. Agora é Nuno Melo? Não. A chave para a sobrevivência do governo e a partir de hoje não terá descanso. Eu abaixo do assinado afirmo solenamente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Cabe-lhe fazer articulação com os partidos no Parlamento. A missão é complexa e delicada. Só o meta um like. Menta um like e subscreva. Sabendo que a maioria de apoio ao governo é curta. Tem fama de conciliador e a experiência de 10 anos como deputado e de meio ano como secretário de Estado. João Nuno, ministro da Defesa Nacional. João Nuno? Aos 58 anos segue a tradição de outros líderes do CDS. afirmo solenamente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. João Nuno, só um à parte. Quer dizer, então nós andamos a viver uma mentira institucional imediata e que o Nuno Melo não se chama Nuno Melo. É João Nuno Melo. Porquê? Pá, por amor de Deus. Político e as Forças Armadas contam com isso para resolver os problemas que enfrentam. Militares desmotivados, falta de efetivos e de equipamentos. Portugal ainda não cumpre a meta da NATO para o investimento nesta área. É o quarto ministro do CDS da Defesa. Quarto. Alarcão, Júdice, de Abreu e Mó. Ministra da Justiça. Ministra da Justiça. É estreante no governo e a primeira independente a tomar posse. É advogada e até o ano passado foi sócia no escritório do Pai José Miguel Júdice. Vai liderar a complexa pasta da Justiça depois de vários casos judiciais terem tido impacto na vida política. Tenho boa expectativa relativamente a ela. Vamos ver, mas tenho boa expectativa. Maria Margarida Blasco Martins Augusto, Ministra da Administração Interna. Também é independente e vai estar debaixo de fogo desde a primeira hora. Pois vai. Este é o caso mais complicado de todo o governo. Eu vou associada afirmo solenemente pela minha honra que o cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Esta é a ministra que desceu várias críticas às políticas, às polícias de acusações de racismo e etc. Qual que foi atribuída à PJ. A medida pode custar 150 milhões de euros. É o primeiro desafio de Margarida Blasco no governo. A longa carreira já teve muitos desafios. Foi a primeira mulher a liderar o SIS e a Inspeção Geral da Administração Interna. Fernando Manuel de Almeida Alexandre, Ministro da Educação, Ciência e Inovação. Protagonizou a maior surpresa do governo e vai assumir um super ministério. Eu abaixo do Senado afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. É um economista com muitos desafios pela frente. Um deles é negociar a recuperação do tempo de serviço dos professores. 20% ao ano foi o que propôs a AD. Terá ainda de encontrar resposta para a falta de docentes que têm deixado muitos alunos sem aulas e no imediato decidir se haverá ou não exames digitais. Foi bem-jegado por parte do Montenegro colocar um economista na educação, já que a questão da recuperação do tempo salarial dos professores é questão fulcral. Neste aspecto foi bem-jegado por parte dele. Ao contrário da administração interna, que o caso já é diferente, mas aqui foi bem-jegado. Eu, a baixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. É farmacêutica e no ano passado foi escolhida por Fernando Araújo para dirigir o Centro Hospitalar Lisboa Norte. Demitiu-se antes de fazer um ano e agora tem nas mãos o futuro da direção executiva do SNS e das reformas iniciadas. Não pode perder tempo para cumprir uma promessa eleitoral, ter um plano de emergência para a saúde até 11 de junho que dê resposta a quem não tem médico de família e espera por consultas e cirurgias. Ministro das Infraestruturas e Habitação em Estado vai gerir alguns dos dossiês mais controversos da governação. Eu, a baixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Chega a ministro aos 47 anos depois de ter sido secretário de Estado durante um mês com Passos Coelho. A primeira decisão que tem de tomar é a localização do novo aeroporto prometida para os primeiros dias e volta a ter nas mãos a privatização da TAP. O Miguel Pinto Luz a seguir à ministra da Administração Interna é o que está mais debaixo de fogo completamente. É o caso mais complicado do núcleo de Montenegro. Ministro da Economia agora, Pedro Reis. plenamente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. O objetivo é pôr o país a crescer 3% até ao final da legislatura. O ponto de partida será melhor do que o esperado. O Banco de Portugal acaba de estimar um crescimento de 2% este ano e o cenário da ADER de apenas 1,6%. Ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social. É a extraia de mais uma independente que vem da comunidade. Eu abaixo assinada afino-se lenamente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Tem 63 anos é especialista na área do trabalho e chegou a colaborar com o Governo de Passos Coelho na lei que regula a função pública. Defende um regime flexível de contratação a termo. Vai liderar o diálogo com os parceiros sociais e tem também os apoios sociais o seu cargo. Ministra do Ambiente e Energia. É a única que já tem experiência como Ministra. Fez parte dos Governos de Durão Barroso e Santana Lopes. Eu abaixo assinada afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Tem extenso o currículo nas áreas que vai tutelar mas o mais urgente é a lei da água essencial para responder à seca mas cabe-lhe também definir o caminho para a neutralidade carbónica e a estratégia para o lítio e o hidrogênio. Tem 68 anos e será a mais velha no Conselho de Ministros. Ana Margarida Valseiro de Sousa Lopes Ministra da Juventude e Modernização. Outro ministério que não faria sentido existir. do Governo e recebe um ministério novo. Eu assim sou por alto já mencionei três ou quatro ministérios que não fazem sentido existir. Este é um deles e talvez o principal. Tem com lealdade as funções que me são confiadas. Tem 34 anos e fica em carregue dos assuntos da Juventude que até agora eram entregues a um secretário de Estado. Esteve sempre ao lado de Luís Montenegro e agora é a aposta para responder aos problemas dos mais jovens afetados pela precariedade, salários baixos, pela falta de habitação e que têm muitos deles optado por emigrar. José Manuel Ferreira Fernandes Ministro da Agricultura e Pescas. Este é o último. É o quarto eurodeputado a entrar para o Governo e tem à espera um setor revoltado. Atenção que este governo, só aqui uma nota, embora o PSD não seja um partido de direita, este governo do PSD dentro daquilo que é o PSD é do mais à direita que o PSD podia ter. Atenção. É preciso ser justo. Este governo que o PSD tem não é de toda a aula mais ao centro do PSD. Não, não. Isto aqui, o próprio Luís Montenegro já encabeça esse lado mais passista, apesar de ele se querer distanciar de passo e escolha. Mas este governo do PSD é talvez dos governos mais à direita que o PSD já teve. Atenção. Se não, mais à direita. Ministra da Cultura é mais uma independente que entra pela primeira vez para o Governo. Eu, abaixo-se em nada, afirmo selenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Tem formação em história de arte e carreira a gerir vários museus e monumentos nacionais. Estava agora no Mosteiro dos Jerónimos e na Torre de Belém. É defensora do mecenato e da autonomia dos museus para gerirem as receitas. Tem de executar 80% dos 320 milhões de euros do PRR. O programa eleitoral da AD previa também um reforço de verbas de 50% para a cultura. Foi a última a tomar posse. Agora fala o Marcelo. Marcelo Rebelo de Sousa assina a posse de um Governo. Inicia-se agora um novo ciclo e o próximo passo desta cerimónia é precisamente o discurso do Presidente que deverá sinalizar o que espera do novo Governo. Pessoal, metam like. Quem chegou, metam like e subscrevam o canal. Vamos ouvir Marcelo. Sr. Presidente da Assembleia da República que eu felicito pela sua eleição. Vamos ouvir Marcelo. Sr. Primeiro-Ministro e os Srs. Ministros acabados de empuxar a quem deseja as maiores necessidades. Sr. Primeiro-Ministro e membros do Governo de Santa a quem agradece o serviço a Portugal. Sr. Presidente do Supremo de Mineral Justiça, Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, Sr. Presidente do Supremo do Tribunal Administrativo, Excelências Portugueses. É para os portugueses a minha primeira palavra. O vosso voto foi um voto de fé na democracia ao inverter a abstenção que parecia imparável. Querendo dizer nos 50 anos do 25 de Abril que o voto vale sempre a pena. A liberdade vale sempre a pena. a democracia vale sempre a pena. Que bom recordá-lo neste 2 de Abril o mesmo dia em que há 48 anos se realizou a votação final global da Constituição em que tive a honra de participar uma Constituição debatida em plena e conturbada revolução. Sr. Primeiro-Ministro Acaba de assumir funções por terem cabeçado a candidatura mais votada pelos portugueses para substituir quem liderou o mais longo governo neste século e o segundo em democracia sempre com sensibilidade internacional em particular europeia que foi e é de interesse nacional. A vitória eleitoral foi difícil porventura a mais estreita em eleições parlamentares mas imagino que talvez por isso a mais gratificante. Ao votar os portugueses fizeram 3 escolhas e o somatório dessas 3 escolhas define o mandato recebido pela coligação mas também pelo seu líder. Escolheram pelo aumento da participação exigir do governo saído das eleições reforçada aproximação às pessoas e aos seus problemas. Escolheram depois mudar de hemisfério de governo. Não deram ao partido que dispunha de maioria absoluta de mandatos uma nova maioria. Nem lhe deram minoria que fizesse maioria absoluta com outros partidos do mesmo hemisfério. Nem deram e aí por uma diferença muito exígua ao principal partido desse hemisfério a vitória eleitoral. Escolheram finalmente dar a vitória ao setor moderado e não ao setor radical do outro hemisfério. Ele não pode fazer isto. O mandato parece óbvio mas é complexo por quatro razões. O panorama internacional a governação económica e social interna a base de apoio político o tempo disponível. Primeiro o panorama internacional. O mundo está pior em 2024 do que em 2023 e pode piorar dependendo da influência das eleições norte-americanas nas guerras e das guerras e da influência das guerras na economia no crescimento na inflação e nos juros. O que Portugal pode fazer é pouco e é muito. Pouco porque o mais importante depende de outros. Muito porque podemos ter bom senso e fazer na Europa e no mundo o que resolva problemas e não os agrave. E manter a coerência e a credibilidade política e financeira que tanto o trabalho nos tem dado a criar e a recriar ao longo de anos de democracia. Segundo, a governação económica e social interna. Aqui o papel é nacional. Onde não temos problemas não os devemos criar. Como no consenso sobre mais crescimento, investimento e exportações. No equilíbrio das contas públicas. Na atenção à dívida externa pública e privada. No aproveitamento das vantagens da segurança e certeza nacionais perante a insegurança e incerteza internacionais. Onde temos problemas de custos ou disfunções económicas e sociais que possam romper estruturas fundamentais do Estado ou áreas sensíveis do tecido social, não há como não intervir com o cuidado de não atingir o núcleo crucial daquilo que não é problema. terceiro, a base de apoio político. Com uma representação parlamentar como obtida, importa saber com o que conta o Governo e o que deve alcançar. Conta com o apoio solidário e cooperante do Presidente da República, que aliás nunca o regateou ao seu antecessor, mas não conta com o apoio maioritário na Assembleia da República e tem de o construir com convergências mais prováveis em questões de regime, política externa, de defesa europeia, financeira de repercussões internacionais ou de compromissos eleitorais semelhantes. Para convergências menos prováveis noutros domínios, o diálogo tem de ser muito mais aturado e muito mais exigente. Para decisões como reformas estruturais ou orçamentos de Estado, essa exigência é ainda de mais largo fôlego. Conta para tudo isso de um apoio popular que lhe deu a vitória, mas para o qual terá de conquistar muito mais portugueses, ou porque próximos nas ideias, ou porque convencidos que o trabalho que faz merece esse apoio alargado. Quarto, o tempo disponível. É muito longo em teoria, porque é de quatro anos. Na prática, para o que é muito urgente e para o que foi prometido em campanha, é muito curto. Para a saúde, plano de emergência, sem esquecer a estabilização de todo o modelo de gestão do Serviço Nacional de Saúde. Para a habitação, maior abertura ao privado e ao social, atenção às classes médias, sem esquecer os que necessitarão sempre de habitação de iniciativa pública. Para a educação, pacificação dos anos coletivos, em especial na escola pública, sem esquecer os professores. Para a permanente aceleração do PRR e crescente foco no Portugal 2030. Para a localização do aeroporto, a solução da TAP e a contínua aposta na ferrovia. para a mais visível eficácia da entidade de transparência no combate à corrupção. No outro plano, mas muito urgente, mais ainda em tempo de guerra, para a valorização do estatuto militar. Em tempo de segurança, para o fim da discriminação entre as várias forças. Em tempo de novos consensos sobre justiça, para a superação de bloqueios e incompreensões que travem a economia, a sociedade, a justiça e a democracia. Senhor Primeiro Ministro, em suma, o mundo não ajuda. A governação económica e social interna pode ajudar. A base de apoio político, tal como o tempo, dependem do alargamento da primeira e do uso do segundo. E de como atuarem aqueles que só ganham com soluções instáveis para o regime e para os portugueses. Será uma missão impossível na Ucrânia. Francisco Salgado Zanha gostava de dizer há sempre soluções em endocracia. E será muito difícil, certamente. Um clássico, Frei Manuel Bernardes, escrevia no final do século XVII uma obra intitulada de O Pão Partido em Pequeninos. Aplicável a esta situação significa parte-se um problema em vários mais pequenos e resolve-se um a um sem perder a vista do todo. Com paciência, sem elevar expectativas ou criar ambições ilusórias. Pode não ser espetacular neste tempo de grandes emoções, paixões, seduções pela sensação imediata. Mas poderá ser um caminho com virtualidades. Os portugueses só ganham se com este ou outro caminho o Sr. Primeiro Ministro puder corresponder ao voto que deram à coligação que liderou e até a muito outro que lhe não deram, desde que entendam ambos que é bom que tenha sucesso porque esse sucesso a todos aproveitará. tal como os portugueses só ganham se com a mesma humildade e determinação com que aí aportou, nunca se esquece deles, dos jovens que desta vez apostaram no voto, aos menos jovens que se recusaram a perder a esperança, se nunca se esquecer de todos eles. São a única razão de ser da missão que hoje assumiu, porque eles e eles todos são Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa aqui elencar algumas das dificuldades mas também algumas das oportunidades que se abrem agora a Luís Montenegro na liderança de um governo que terá segundo o presidente de alargar a sua base de apoio quer no país quer no Parlamento mas cuja missão é difícil mas não impossível. agora as primeiras palavras de Luís Montenegro o novo primeiro-ministro vamos ouvir finalmente vai falar vai falar sua excelência senhor presidente da república professor doutor Marcelo Rebelo de Sousa sua excelência senhor presidente da assembleia da república doutor José Pedro Ariar Branco senhor primeiro-ministro sessante doutor António Costa senhores presidentes do supremo tribunal de justiça do tribunal constitucional e do supremo tribunal administrativo senhores ministros empossados e senhores ministros sessantes senhor presidente da câmara municipal de Lisboa senhora procuradora geral da república senhor chefe do estado maior general das forças armadas senhora provedora de justiça senhores representantes da república para as regiões autónomas senhores presidentes das assembleias legislativas e dos governos regionais senhores líderes e demais representantes dos partidos com assento parlamentar minhas senhoras e meus senhores caras e caros portugueses é com enorme honra e sentido de responsabilidade que assumo as funções de primeiro ministro quero saudar cada português cada criança cada jovem cada trabalhador independente ou por conta de outrem cada pensionista cada mulher e cada homem que vivendo em portugal ou no estrangeiro tem a nacionalidade portuguesa expresso essa saudação à nossa comunidade na sua pessoa senhor presidente da república legítimo e primeiro representante da portugalidade das pessoas da história da cultura da identidade nacional as eleições do passado dia 10 de março demonstraram a vontade do povo português na participação e na mudança política o nosso propósito é pois respeitar e cumprir essa mudança a nossa democracia que celebra neste mês de abril de 50 anos está viva honremos a madrugada que Sofia esperava e saibamos construir o dia inteiro e limpo que ela vislumbrou para livres habitarmos a substância do tempo cabe hoje a cada e a todos os agentes políticos mostrar a sua maturidade e o seu grau de compromisso com a vontade dos portugueses do lado do governo estaremos como prometemos focados essencialmente na resolução dos problemas das pessoas e na promoção do interesse nacional neste contexto vamos estar concentrados em cumprir o nosso programa a melhor forma de prestigiar as instituições e dignificar a nobreza que é cuidar daquilo que é de todos Sr. Presidente da República contará da parte do governo com uma inamovível conduta de colaboração positiva e de cooperação institucional que naturalmente será estendida a todos os outros órgãos de soberania depois de termos tido duas legislaturas interrompidas em dois anos numa altura em que temos perto de nós dois focos de guerra em que temos de executar o mais volumoso plano de investimentos desde a adesão à União Europeia em que enfrentamos um elevadíssimo nível de pobreza em praticamente metade da população portuguesa e numa altura onde o Estado não responde adequadamente aos cidadãos no acesso a bens essenciais como a saúde a educação ou a habitação será imperdoável que a política se constitua como agravante e não como solução para todos estes problemas isso vai requerer humildade de todos vai exigir espírito patriótico e capacidade de diálogo da parte do governo vamos garantir essa humildade esse espírito patriótico e essa capacidade de diálogo é isso que se espera também das oposições quero ser muito claro com os portugueses este governo está aqui para governar os quatro anos e meio da legislatura está aqui para incitar uma transformação estrutural da economia e do Estado porque esse é o único caminho para criarmos mais riqueza para pagarmos melhores salários para retermos os nossos jovens e o nosso talento não estamos interessados em jogos de semântica ou em exercícios políticos estéreis se este governo como espero e sei que é o desejo dos portugueses tiver a sua investidura parlamentar e assumir a plenitude dos seus poderes vai começar desde já a programar e executar reformas estruturais que mudem o país e o coloquem numa rota de prosperidade de modernidade de bem-estar de sustentabilidade económica ecológica e social este governo não está aqui de turno nem assumiríamos esta missão com esse intuito tampouco estamos aqui para fazer apenas o mais fácil mesmo que esse fácil seja ironicamente assim considerado por quem não teve nem a capacidade nem a vontade de o fazer a investidura parlamentar nestas circunstâncias só pode significar que as oposições vão respeitar o princípio de nos deixarem trabalhar e executar o programa do governo não se trata de uma adesão a esse programa mas antes de saber se há um bloqueio à sua execução não rejeitar o programa do governo no parlamento não significa apenas permitir o início da ação governativa significa permitir a sua execução até ao final do mandato ou no limite até a aprovação de uma moção de censura não rejeitar o programa do governo com certeza que não significa um cheque em branco mas também não pode significar um cheque sem cobertura em particular o Partido Socialista que governou 22 dos últimos 28 anos apesar da sua legitimidade para se constituir como fiscalizador da ação governativa e em alternativa futura que compreendemos com total respeito democrático deve ser claro e autêntico quanto à atitude que vai tomar ser oposição democrática ou ser bloqueio democrático isto mesmo Sr. Presidente da República será dito a quando da discussão do programa do governo na Assembleia da República mas por lisura de princípios e lealdade institucional deve também ficar dito aqui neste ato solene porque encerra a responsabilidade que cada um está disposto a assumir Sr. Presidente da República caras e caros portugueses este governo inicia funções a olhar para o futuro com confiança e esperança confiança na capacidade das pessoas na capacidade da administração pública na capacidade das empresas e na capacidade das instituições esperança para atingir metas objetivos e resultados não vamos governar para a propaganda vamos governar para os resultados queremos menos pobreza e mais crescimento económico queremos rigor orçamental e serviços públicos eficientes temos a noção de que não ficamos um país rico só porque tivemos um super hábito orçamental essa ideia de resto coloca vários problemas entre os quais destaco três em primeiro lugar essa ideia pode ser considerada uma ofensa para milhares de portugueses que vivem dificuldades extremas por aoferirem salários e pensões baixos por estarem afogados em impostos por não conseguirem aceder condignamente a uma habitação a cuidados de saúde ou mesmo a educação de qualidade em segundo lugar a teoria dos cofres cheios conduz à reivindicação desmedida e descontrolada de despesas insustentáveis em terceiro lugar a ideia de que estamos a viver em abundância induz o país a pensar que não há necessidade de mudar estruturalmente a nossa economia e o Estado porque afinal parece que está tudo bem essa ideia é perigosa é errada e é mesmo irresponsável caras e caros portugueses este governo está aqui para pensar na vida de cada um dos que estamos cá e dos que virão a seguir vamos cumprir as promessas de desagravamento fiscal de valorização dos salários e das pensões de reestruturação dos serviços públicos e modernização do Estado mas não vamos fazê-lo à sombra de uma ilusão de um excedente vamos fazê-lo com a âncora numa economia mais produtiva e competitiva e um Estado renovado e eficiente para ter a economia a crescer como as melhores da Europa apostaremos com exigência e rigor no aumento da qualificação dos portugueses premiaremos o trabalho o mérito e a produtividade e reforçaremos a nossa capacidade na ciência e na inovação para criarmos mais valor acrescentado vamos ao mesmo tempo salvar os serviços públicos e dar resposta aos cidadãos em tempo e em qualidade na saúde na educação na habitação nos transportes na justiça na segurança apostaremos de forma equilibrada e integrada na sustentabilidade ambiental e na modernização digital e tecnológica do Estado e da economia promoveremos uma governação séria transparente e que combata a corrupção com instituições credíveis e uma sociedade civil forte tolerante e solidária os resultados que queremos atingir são ambiciosos mas também são realistas são alcançáveis com coragem e com capacidade transformadora caras e caros portugueses baixar os impostos não é uma benesse do governo baixar os impostos é uma medida de política económica e de justiça social a carga fiscal elevada é um bloqueio à economia à produtividade e ao sentimento de justiça vamos reduzir o IRS em especial da classe média e dos mais jovens e vamos isentar de contribuições e impostos os prémios de produtividade até ao limite de um vencimento mensal ao mesmo tempo reduziremos no espaço de 3 anos a taxa de IRC de 21 para 15% os objetivos são claros valorizar o trabalho reter os nossos jovens incentivar e atrair investimento na habitação a isenção de IMT na compra da primeira casa e a redução da fiscalidade sobre o setor em conjunto com a redução da burocracia e a utilização dos imóveis do Estado são políticas que visarão aumentar a oferta moderar os preços e apoiar na procura na saúde o governo não deixará de implementar uma reforma estrutural que fortaleça e preserve o Serviço Nacional de Saúde como a base do sistema mas que aproveite a capacidade instalada nos setores social e privado sem complexos ideológicos inúteis e com uma única preocupação o cidadão cada cidadão cada cidadão que tem um problema e não tem acesso a um cuidado de saúde tal como prometemos vamos também elaborar e apresentar um programa de emergência que virá a público antes do dia 2 de junho na educação é urgente garantir uma verdadeira igualdade de oportunidades para todos uma escola pública que coloque o elevador social novamente a funcionar e que atraia e retenha professores valorizando a sua carreira o investimento no capital humano na cultura e na ciência aumenta o potencial de criação de riqueza do país e com isso possibilita gerar melhores empregos melhores salários fixar os nossos jovens em Portugal um dos maiores desafios que o país enfrenta é a crise demográfica se nada fizermos seremos muito menos dentro de poucas décadas com impactos terríveis na economia e na sociedade queremos por isso uma política que remova os principais obstáculos à natalidade desejada com políticas públicas de investimento e de incentivo com creches e pré-escolar gratuitos com vantagens fiscais para as famílias mais numerosas a imigração é outro vetor importante tem de ser regulada atrativa para profissionais qualificados proativa para jovens estudantes e capaz de reunir famílias melhorando a sua integração na nossa comunidade queremos um país humanista e acolhedor que não está nem de portas fechadas nem de portas escancaradas os portugueses querem também que zelemos pela sua segurança e dos seus bens reforçaremos a prevenção a proximidade e a área da cibersegurança o que ele está a fazer é inteligente também aqui como noutras áreas da administração pública é preciso valorizar aqueles que diariamente cumprem com brilho e honra a sua missão acontece também com os bombeiros e os profissionais da proteção civil na justiça a celeridade e a simplificação processual são eixos fundamentais para dar confiança aos cidadãos às instituições e aos agentes económicos precisamos de uma justiça que anda ao ritmo das pessoas e das empresas ao invés de andarmos todos ao ritmo de uma justiça lenta na política externa e na defesa nacional daremos continuidade à nossa integração europeia ao reforço da relação com os países lusófonos e à vocação atlântica e marítima de Portugal na União Europeia defenderemos o alargamento e daremos atenção privilegiada e permanente à reforma institucional e financeira na Cplp tudo faremos para projetar mais a nível global a nossa comunidade de povos irmãos na NATO honraremos com solidariedade inquebrantável o nosso compromisso de fundadores no mundo em guerra numa Europa em guerra reiteramos a condenação da invasão russa da Ucrânia e continuaremos a dar todo o apoio à Ucrânia no quadro da União Europeia e da NATO na comunidade internacional e nas Nações Unidas em especial continuaremos a ser defensores intransigentes da paz da democracia dos direitos humanos e da ajuda humanitária Senhor Presidente da República caras e caros portugueses podemos e devemos ter uma economia diversificada que aproveite a competitividade do nosso turismo a inovação da indústria o potencial do comércio e dos serviços certo mas seremos um país pobre se desperdiçarmos o valor estratégico da agricultura e das pescas estaremos empenhados em dar-lhes a atenção que merecem mas o desenvolvimento económico e social tem também de ser sustentável desde logo a nível ambiental é possível e necessário fazer mais e melhor pelo combate às alterações climáticas pela transição energética e pela valorização dos ecossistemas contudo é preciso fazê-lo com racionalidade económica protegendo os nossos consumidores e a competitividade das nossas empresas é fundamental reforçar o investimento público e privado nos sistemas de água quer para consumo humano quer agrícola e também no tratamento de resíduos a questão da água é absolutamente fundamental já que parte do nosso território se depara hoje com gravíssimos problemas de escassez de água o que afeta as pessoas a agricultura e o turismo temos de fazer investimentos em múltiplas soluções reforçar as reservas de abastecimento diminuir muito as perdas e melhorar a eficiência hídrica dos comportamentos humanos por falar em investimentos impõe-se também uma palavra sobre o PRR o PRR como de resto todos os outros fundos em especial os fundos de coesão não pode ser mais uma oportunidade para desbaratar dinheiro público tem de ser uma oportunidade para um investimento reprodutivo que possa alicerçar uma economia forte e resiliente a cultura a cultura também é essencial é essencial à nossa identidade à nossa coesão e ao desenvolvimento humano económico e social vamos fomentar a criação e o ensino das artes e estimular o consumo cultural de todos os portugueses de todas as idades e de todas as condições senhor presidente da república caras e caros portugueses duas áreas finais que quero que quero distinguir nesta ocasião a primeira o combate à corrupção este combate tem de ser um combate nacional deve mobilizar todos o governo como é público e claro no programa eleitoral sufragado pelos portugueses tem propostas ousadas e inovadoras neste domínio mas importa reconhecer que há propostas apresentadas por outros partidos com assento parlamentar que merecem igualmente ser estudadas discutidas e consideradas ninguém tem o monopólio das melhores soluções o contributo de todos é essencial nesse sentido gostaria de anunciar hoje o seguinte irei propor a todos os partidos com assento parlamentar a abertura de um diálogo com vista a fixar uma agenda ambiciosa eficaz e consensual de combate à corrupção o objetivo é no prazo de dois meses ter uma síntese das propostas das medidas e das iniciativas que é possível acordar e consensualizar para depois serem devidamente testadas em termos de consistência credibilidade e execuibilidade ele está a ser bastante inteligente a partir daí já explico podemos focar-nos na aprovação das respectivas leis seja por proposta do governo seja por iniciativa do parlamento a ministra da justiça para a interlocução do lado do governo tomando a iniciativa logo a seguir à investidura parlamentar de convocar os vários partidos e de iniciar este processo de diálogo esperamos a abertura e a disponibilidade de todos em nome de uma vontade forte na busca de consensos numa área essencial nos 50 anos do 25 de abril este esforço de consenso será uma boa forma de celebrarmos a democracia a segunda área a juventude e o combate à burocracia tomei a iniciativa de criar um novo ministério que visa dar a estes dois temas um tratamento transversal no governo o combate à burocracia é de resto um imperativo de eficácia do Estado na sua relação com os cidadãos mas também um elemento de competitividade económica e também uma política de combate à corrupção a modernização do Estado tem de significar que em todos os ministérios em todas as decisões são considerados os efeitos para simplificação digitalização e redução da burocracia o Estado tem de comunicar melhor e mais eficazmente com os cidadãos e as empresas e também tem de comunicar melhor e mais eficazmente dentro de si próprio seja qual for a área a ideia é todo o Estado funcionar à mesma velocidade e com os mesmos instrumentos finalmente a juventude não me resigno não nos conformamos com a situação que vivemos em Portugal os nossos jovens qualificam-se como nunca mas cerca de um terço vai para o estrangeiro em busca de uma oportunidade isto é um flagelo familiar social e económico não podemos fingir nem negligenciar esta realidade precisamos de atuar de forma conjugada e transversal para dizer aos nossos jovens acreditem em Portugal há espaço para serem felizes junto das suas famílias e dos seus amigos em Portugal precisamos dos jovens para termos um futuro mais justo e mais próspero da fiscalidade à educação da saúde à habitação dos transportes ao ambiente das leis laborais à habitação da cultura ao desporto todas as políticas públicas devem salvaguardar o objetivo de fixarmos em Portugal o nosso talento e a nossa capacidade de trabalho se continuarmos a perder tantos jovens para o estrangeiro vamos comprometer não só o futuro deles como o futuro de todos nós senhor presidente caras e caros portugueses contamos com todos como disse o papa francisco todos 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 contamos com os órgãos de soberania e com os partidos políticos contamos com as autarquias locais e com as regiões autónomas contamos com os parceiros sociais e a concertação social contamos com as instituições sociais e associativas contamos com as ordens profissionais e as associações socioprofissionais contamos com os nossos parceiros da União Europeia e os nossos aliados da NATO contamos com os nossos irmãos da lusofonia contamos com todos 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 os portugueses os que vivem no nosso território e os que vivem em comunidades espalhadas por todo o mundo contamos com a alma portuguesa que o nosso poeta herói e figura do dia de Portugal eternizou Luís Vaz de Camões nascido há 500 anos o que merecerá ainda este ano a devida celebração escreveu nos lusíadas que tem a longos tempos o governo a gente anda perdida e trabalhada já parece bem feito que lhe seja mostrada a nova terra que deseja todos 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 por Portugal obrigado Luís Montenegro a cumprimentar Marcelo Rebelo Sousa um discurso em que elencou as promessas eleitorais que foram parte do rumo e da busca do novo governo um governo que Luís Montenegro quer que dure quatro anos e meio e para isso deixou um desafio muito claro ao Partido Socialista para definir se é oposição ou bloqueio a este governo o Presidente da República declara encerrada a sessão está consumada a tomada de posse do 20º oi são antes vou agora fazer a análise já agora quem está aqui temos para aí 5 mil pessoas em live e temos só 2 mil likes portanto vamos tentar chegar aos 5 mil 5 mil pessoas 5 mil likes quem está aí que meta like e que subscreva o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores estamos lá quase portanto enfim deixe-me só ver se estou a dizer mais alguma coisa secretários de Estado acho que não só os cumprimentos despedida vamos à análise dos dois discursos primeiro vamos a Luís Montenegro que me parece o discurso mais interessante de todos para quem está aqui na live há mais tempo eu tinha dito uma coisa e muita gente não muita gente mas alguns fizeram comentários assim ah e tal etc porque eu disse que este governo do PSD era dos governos mais à direita que o PSD já teve se não mesmo o governo mais à direita aliás isso até foi debate no outro dia na CNN entre o próprio Pacheco Pereira e o Lobo Xavier etc e vários comentadores também e eu concordo com esse argumento e o Luís Montenegro quer se goste do Luís Montenegro quer não se goste do Luís Montenegro vocês sabem que eu sou justo o Luís Montenegro fez aqui um ótimo discurso sou sincero fez aqui um ótimo discurso do ponto de vista de alguém que é de direita o Luís Montenegro fez um ótimo discurso se ele vai cumprir o que disse eu não sei sou muito reticente tenho muitas dúvidas que ele vai cumprir tudo aquilo que disse em termos de postura institucional e na prática corrente eu não vou dizer aqui que ele não vai cumprir porque vou-lhe dar o benefício da dúvida eu só vou condená-lo depois dos atos não vou condená-lo a priori eu espero que ele faça tudo o que disse no seu discurso que eu assumo aqui que foi posso mesmo dizer sem problema nenhum dos melhores discursos políticos que eu já vi porque ele abordou todo o tópico que alguém de direita não é ao centro ele pode dizer que o PSD não é um partido de direita mas o discurso que o Luís Montenegro tem aqui é um discurso de um líder de um estadista de direita e eu passo a explicar porquê vamos por pontos ele aborda em primeiro lugar tudo o que é tópico é um discurso muito heterogêneo é um discurso que aborda todos os setores da sociedade economia finanças agricultura pescas indústria educação juventude saúde fala da imigração e da natalidade quando ele estava a falar da natalidade e da imigração muita gente estava a dizer está a roubar o discurso e as propostas ao Chega e sabem que mais? está mesmo está mesmo porque parece que o Luís Montenegro agora que já tem o poder na mão percebe que um país que tem 20% de pessoas a votar à direita no Chega ele não pode governar ao centro porque senão nunca vai conseguir fazer com que a sua margem eleitoral numas próximas eventuais eleições cresça portanto é aí que ele está a tentar capitalizar ele sabe que o centro está a perder votos porque o PS perdeu muita porcentagem de votos mas a direita está a ganhar porque o Chega ganhou mais do que 10 pontos percentuais e o discurso é muito virado para aquilo que é o eleitorado de direita de uma vertente diferente do Chega mas é independentemente disso um eleitorado de direita ele começa por falar enfim já agora reparem eu sempre disse isto o Luís Montenegro só iria falar quando acontecesse uma coisa boa e aqui está o discurso é muito bom eu digo-vos uma coisa eu não me admirava que ele estivesse estas duas ou três semanas somente a preparar este discurso foi muito bom os meus parabéns se vai cumprir isto eu não sei estou reticente tenho dúvidas porque é o PSD mas eu vou dar o benefício da dúvida aliás teria que dar mesmo que fosse alguém do PS a fazer este discurso mais cético eu estaria mas nós julgamos pelas ações não tanto pelas palavras não é? o discurso é muito institucional ele não critica ou chega de forma direta ele faz apenas uma crítica no início do discurso quando diz que o termo não é este mas é mais ou menos isto quando ele diz que nós viemos aqui para governar de forma séria e não folclórica sem há um termo que ele utiliza mas a nível parlamentar sem folclore parlamentar e isso é uma boca que ele manda ou chega mas sem diretamente atacar coisa que Marcelo fez mas já lá vamos a Marcelo agora outra coisa e aqui na parte má do discurso dele que eu devido que ele vai conseguir fazer Luís Montenegro diz que quer fazer mudanças estruturais no país isso é legítimo qual é que é o problema de Luís Montenegro? Luís Montenegro não vai conseguir fazer mudanças estruturais porque está dependente do Partido Socialista para governar ou então governa com o Chega com as propostas que disse aqui no seu discurso que eu acho que para o eleitorado do Chega e para o próprio Chega é mais fácil de aprovar do que negociar isto com o Partido Socialista portanto vamos ver depois de forma muito inteligente o Luís Montenegro baixa as expectativas relativamente à história do excedente orçamental esta história de que os cofres estão cheios ele tem toda a razão e eu estou farto de alertar para isto não apenas por uma questão política mas porque a malta depois anda aqui iludida que há muito dinheiro não há não há plata como diz o Javier Milei portanto nós neste momento temos um excedente de 1% do PIB mais ou menos que são 3 mil milhões de euros à volta disso 3 mil milhões de euros o nosso excedente orçamental nem paga a TAP nem paga a transferência que nós fizemos para a TAP além do mais o excedente orçamental nem poderia ser utilizado para pagar a TAP poderia ser utilizado para pagar dívidas amortizar a dívida pública que nós temos em 30 e tal pontos percentuais em excesso relativamente àquilo que nós deveríamos ter a nossa dívida pública deveria estar nos 60% do PIB ou abaixo e nós neste momento temos 95% ou 96% o que significa que estamos 35 ou 36 pontos percentuais acima do saudável e esse excedente só pode ser utilizado para abater essa mesma dívida pública e para outras coisas portanto não é para pagar salários de professores nem nada é para amortizar dívida pública tão simples quanto isso e mesmo assim ela continuaria elevadíssima depois ele fala eu inicialmente tinha colocado aqui ele fala de impostos não é? e do ponto de vista de alguém que tem uma visão não estatizante da economia ele refere uma questão interessante que é o não bloqueio da produção económica e de redução fiscal ele coloca aqui dois objetivos que é a redução fiscal para a classe média a nível do IRS e para os jovens o PSD tem uma proposta que é a implementação do IRS jovem no sentido em que há um teto salarial ou um teto de imposto máximo de 15% de IRS para os jovens e depois aplica a redução do IRC de 21% para 15% o que é o mínimo que em termos da OCDE as grandes empresas podem ter portanto a minha faca corta a direito quer uma medida quer outra têm todo o meu apoio e se isto for para a frente eu digo sim e se se concretizar se ele fizer isto eu sou o primeiro a vir aqui e dizer sim senhor doutor Irvilha de Espinho parabéns continua sim aplica também a isenção do IMT relativamente à habitação e outra coisa que é a utilização do Estado como fornecedor de oferta ou seja os imóveis do Estado tem que se fazer uma auditoria àquilo que pertence ao Estado e através daí utilizar a habitação pública não gastar mais dinheiro em renovação ou construção de novas habitações porque o Estado tem muito património habitacional é preciso é uma auditoria para perceber o que é que existe portanto é mais por aí ao contrário do que por exemplo anda a fazer o Carlos Moedas em Lisboa que é uma situação um bocado diferente portanto a nível institucional o discurso é bom ele protege-se da história do sustento orçamental de forma bastante inteligente e fala da perspectiva fiscal que prevê para a economia de uma forma muito ponderada e realista a meu ver daquilo que é a redução fiscal e foca-se muito na redução fiscal e também na criação de valor acrescentado de rendimento porque é isso que torna uma economia mais competitiva e mais saudável e isso é factual aborda a questão da saúde em que ele diz que o SNS é a base enfim eu aqui terei que discordar com ele enfim compreendo e eu acho que o modelo resulta que ele propõe apesar disso eu acho que a base deverá ser igualitária ou seja ele diz que o SNS será a base da saúde e que depois complementarmente sem dogmas ideológicos o privado e o setor social contribuem para essa base e é um modelo que resultará certamente agora eu acho que os três setores saúde privada pública e o setor social teriam que estar em pé de igualdade porque neste momento 40% da população portuguesa recorre já a seguros de saúde privada para essa questão mas pronto não é da maior discórdia existente é apenas uma questão de pormenor e ele aborda isso implica também ele próprio no discurso que vai apresentar um programa de emergência para a saúde nos próximos 60 dias até dia 2 de junho se não estou em erro e é complicado fazê-lo eu espero é que o PSD já esteja com o plano minimamente preparado porque um plano de emergência para um país que tem 1.7 milhões de portugueses sem médicos de família e pessoas com consultas com mil dias em atraso não é nada fácil se ele cumprir isto a par da questão do cumprimento da carga fiscal venho aqui e sou o primeiro a dar-lhes parabéns relativamente à educação gostei que ele colocasse em cima da mesa a questão da meritocracia e da palavra muito interessante porque isto nos discursos os pormenores são importantíssimos igualdade de oportunidades e não igualdade de resultados isto está inerentemente conectado com aquilo que é o mérito uma pessoa tem que ter sucesso na sua vida por aquilo que apresenta em termos de resultado de valor acrescentado seja o que for no termo financeiro no termo educacional por aquilo que fornece à sociedade a sua qualidade cognitiva e não por questões de cotas étnicas ou cotas seja de onde for qualidade meritocracia igualdade de oportunidades e não igualdade de resultados mais uma vez parabéns a meu ver surpreendentemente e vocês devem ter visto a minha reação fiquei surpreendidíssimo quando o próprio Luís Montenegro fala de políticas de natalidade e fala da questão da imigração que tem que haver efetivamente um controle vem lá com a questão do humanismo etc todos temos que ser humanistas sim senhor e fala de política de natalidade que é uma coisa que não se falou praticamente na campanha eleitoral mas ele aborda aqui no discurso e é a partir daqui se eu já estava a achar que na parte económica ele estava a puxar mais para a direita é a partir daqui que o discurso vira completamente para aquilo que é em busca do eleitorado à direita do PSD que eu acho que ele vai tentar conquistar nesta governação vamos só ouvir António Costa antes de eu continuar a análise que eu quero perceber o que é que ele vai dizer são momentos vamos só ouvir Costa metam like na live já agora quem chegou aí dizer que vamos encontrar noutras encruzilhadas ao serviço de Portugal eu pergunto-lhe se esse futuro próximo passa por Bruxelas bom, são muitas perguntas bom, a primeira a primeira pergunta a única coisa que eu tenho a dizer ao doutor Luís Montenegro é a desejar-lhe as maiores felicidades acho que esta transição de pastas correu de uma forma impecável entre todos aqui honrar a nossa a nossa democracia desejar-lhe agora muita sorte muitas felicidades corre tudo bem tudo aquilo que lhe correr bem será seguramente bom para o país será seguramente bom para as portuguesas e para os portugueses e é isso que eu tenho e é isso que eu tenho a desejar ouvimos aqui falar em forças ouvimos aqui falar já em força de bloqueio para a oposição acha que vai haver esse bloqueio entre o governo e as oposições? eu esse tempo de comentários ainda não vou fazer acho que o discurso foi um discurso muito bom muito claro coerente com aquilo que o doutor Luís Montenegro defendeu na campanha eleitoral mais ou menos como deve presumir não é o meu programa mas é o programa dele foi o programa que os portugueses votaram e foi um discurso coerente e só lhe tenho a desafilidade espera ainda servir portugal eu estou muito grato aos portugueses por me terem permitido servir portugal durante tantos anos e pronto é uma missão que desempenhei a gente agradece mas dispensa obrigado que colaboraram comigo no governo quero agradecer muito à minha família em particular à minha mulher todo o apoio que me deu agora estes anos com o primeiro-ministro anos com o ministro com o presidente de câmara com o secretário de estado já são muitos anos e que me têm honrado muito e estou muito satisfeito estou sempre disponível para poder servir Portugal acontece que em meu entendimento como expliquei no dia 7 de novembro que quem está sujeito a uma suspeição pública como aquela que foi oficializada a meu respeito deve preservar as instituições constituí advogado e dei instruções ao advogado para hoje mesmo apresentar um requerimento junto do senhor coordenador do ministério público no superinterminal de justiça para que com a maior celeridade possível possam proceder à minha audição para se esclarecer qualquer dúvida que tenham sobre a suspeita que tenham porque não há nada pior que haver uma suspeita e agora não ser esclarecida e como já disse várias vezes estou totalmente disponível para colaborar com a justiça e portanto é isso que formalmente agora disse está disponível para servir Portugal depois de tudo esclarecido? Eu estou sempre disponível para servir Portugal mas agora acho que é tempo também de que as suspeitas esclareçam porque nada pior que haver suspeitos e agora desejo e agora desejo o senhor a partir da Europa quer ir ver o Benfica nós servimos sempre Portugal a partir da Europa porque Portugal é na Europa boa tarde e muitas felicidades a todas e a todos também António Costa aqui pronto continuando aqui com a análise António Costa é só com este comentário já agora quem está que meta like na live e subscreva o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores pode ser que António Costa até seja um deles devido imenso enfim e estava eu a dizer na parte em que Luís Montenegro começa a falar das políticas de natalidade ele claramente está a virar a sua narrativa para um eleitorado de direita que é onde ele se situa dentro da ala direita do PSD a realidade é essa agora eu também vos vou ser honestos se eu tenho a crença ou vamos dizer se eu acredito mais do que não acredito que ele vai cumprir isto não ou seja se ele cumprir isto que disse quem fica surpreendido sou eu e talvez ele também agora se ele cumprir isto porque o discurso é muito bom as ideias são boas atenção se ele cumprir isto eu venho aqui publicamente e digo sim senhor parabéns Dr. Luís Montenegro seu Primeiro-Ministro os meus dignos parabéns continuo o excelente trabalho se isto for cumprido agora se eu tenho esperança que isto seja cumprido pouca honestamente tenho muita reticência tenho muitas dúvidas mas é o que é vou dar o meu benefício da dúvida porque são os primeiros minutos de governo dele não o vou condenar à partida vou julgá-lo pelas suas ações não pelas suas palavras que apesar de boas enfim não são ações mas continuando fala da política de natalidade como a direita mais moderna fala fala da imigração numa questão controlada não aprofunda muito sobre quais políticas de natalidade mas fala do controle da imigração portanto isso aí também é um discurso não é a apresentação de um programa específico mas enfim perfeitamente normal tenho aqui reticências quando ele fala da questão de todo o apoio à Ucrânia é preciso perceber que a palavra todo é uma coisa particularmente subjetiva particularmente sensível no sentido em que uma coisa é enviar capital financeiro em termos de apoio ou armamento outra coisa é enviar tropas portanto todo o apoio atenção ao todo o apoio porque todo o apoio significa que se o Luís Montenegro tiver que ir batalhar para Kiev vai o Luís Montenegro batalhar para Kiev não sei se lhe apetece ficar com uma AK-47 no meio de um terreno de guerra mas eu creio que não portanto o objetivo será alcançar a paz e permanecer a paz entre dois povos europeus às vezes a gente esquece disso portanto o objetivo da guerra na Rússia e da Ucrânia é alcançar a paz portanto aqui é a minha discórdia nomeadamente em termos de política externa nomeadamente também no discurso de Marcel depois fala da agricultura e das pescas refere muitíssimo bem a questão da indústria em Portugal que tem sido desvalorizada já desde o tempo do Cavaco Silva e portanto se ele conseguir reindustrializar o país isso é excelente pelo menos há essa preocupação discursiva o que já é um bom tempo acrescenta também a questão da agricultura e das pescas porque as manifestações dos agricultores nos últimos meses foram sentidas de um ponto de vista mediático e isso apresentado em termos discursivos é importante e nós precisamos de soberania nacional até em termos alimentícios e de produção agrícola portanto muito bem colocado fala ali das questões das alterações climáticas enfim a gente já sabe o que é que a casa gasta foi da reunião com a von der Leyen é o que é e depois há ali um ponto em que ele diz Luís Montenegro é a favor do alargamento da União Europeia não sei se viram eu não sou propriamente contra o alargamento da União Europeia mas sou completamente contra o aprofundamento da União Europeia quais são as diferenças só para explicar vamos só ouvir o André Ventura já já continuo é importante estar presente e dar um sinal de presente e não me arrependi acho que era importante que os partidos gostem mais ou menos do governo que estejam presentes e que os partidos gostem mais ou menos do governo vai ser uma força de bloqueio ou vai deixar o primeiro-ministro trabalhar? não ouvi nada não ouvi nada não ouvi nada vai ser uma força de bloqueio ou vai deixar o primeiro-ministro trabalhar? não vamos pôs lá isso isso mudou de opinião isso vamos fazer uma pergunta de cada vez antes de mais antes de mais o Chega nunca é uma força de bloqueio o Chega é uma força de construção de alternativas e de construção positiva quero dizer também o seguinte acho que é legítimo dizê-lo acho que o sub-screvo-ministro o Luís Montenegro teve hoje um discurso positivo eu queria sublinhar isso acho que é um discurso positivo muito bom a tocar em vários aspectos que interessam à sociedade portuguesa desde a juventude à luta contra a corrupção e à promoção de uma economia forte e saudável e eu não queria deixar de dizer isto não obstante as circunstâncias políticas ou seja acho que este foi um discurso de futuro que é importante agora que o primeiro-ministro cumpra aquilo que hoje disse e portanto eu sublinho uma série de áreas que são decisivas para a sociedade portuguesa para a economia portuguesa a imigração que foi tocada pelo primeiro-ministro também não queria deixar de sublinhar isso como um elemento positivo o que é importante agora é que o Luís Montenegro consiga concretizar essas palavras em medidas concretas e nós vamos estar muito vigilantes como é o nosso trabalho nessa metade vai ser o que aconteceu à frase que disse a semana passada que o Luís Montenegro não pode contar com o Chega para governar Mantena Sim, vamos lá ver eu penso que isso já ficou claro aliás também queria saudar isso no discurso do primeiro-ministro Luís Montenegro hoje ele deixou claro que o interlocutor dele será o Partido Socialista como assim deixa claro o Luís Montenegro no discurso eu acho que quando ele disse que apela à responsabilidade e ao compromisso do Partido Socialista eu acho que ficou claro que o Luís Montenegro fez uma escolha mas esse tempo é passado há porta aberta para não vetar por exemplo o orçamento do Estado para votar ao lado de uma decisão do Orçamento do Estado eu acho que é claro hoje o doutor Luís Montenegro fez uma escolha essa escolha é o Partido Socialista agora o que eu espero é que haja esses entendimentos com o Partido Socialista agora aqui por favor este governo caiu por causa de uma suspeição sobre António Costa que agora à saída nos disse que já deu indicações ao advogado para perceber porque ainda não foi contactado sobre nada como é que via também a justiça neste caso em que acabou por cair um governo? Bom António Costa demitiu-se por sua decisão embora de facto as circunstâncias tivessem sido muito estranhas para um governo se manter em funções nomeadamente a parte do que aconteceu com António Costa não podemos esquecer as questões envolvendo João Galamba dinheiro encontrado no seu gabinete quer dizer não é apenas por uma suspeita ao Primeiro-Ministro mas isso é passado António Costa entendeu e eu também acho que ele tinha razão que não tinha condições para continuar tanto quanto eu sei António Costa não é erguido penso eu portanto a questão não era o estatuto processual é mesmo a suspeita e é o condicionamento que António Costa disse sentir até por isso até por isso este governo e este Parlamento têm um especial designo que é lutar contra a corrupção a agenda nacional de combate a corrupção não sai daqui hoje poderá contar com o apoio do Chega mas todas as medidas que sejam boas contarão certamente com o apoio do Chega o orçamento do Estado ficou já claro que o Partido Social Democrata escolheu o PS como interlocutor é com o PS que agora tem que se entender já passámos essa fase acho que hoje a escolha deste governo foi clara acho que foi clara acho que o PS escolheu o seu caminho e hoje no discurso viu-se isso novamente claro Luís Montenegro Luís Montenegro hoje escolheu o caminho de pedir o compromisso do PS nós lideraremos a oposição no Parlamento é isso que faremos mas se o presidente não é desafial para negociar no orçamento o Estado André Ventura diz que sim ou diz que não o Chega está sempre disponível para negociar todas as matérias que sejam boas e positivas para o país agora nas grandes decisões da política portuguesa nos próximos meses e anos em que o Primeiro Ministro escolhe as grandes linhas orientadoras da política da economia da fiscalidade ficou claro que o que o Montenegro quis foi um compromisso com o PS agora eu não sei o que o PS fará isso é uma questão do Partido Socialista Luís Montenegro podia ter tido outra escolha mas isso é passado agora estamos noutro momento o Chega assumirá no Parlamento o lugar de liderança da oposição mas também está disponível para garantir estabilidade a este governo que tem a pena repare este governo com o Partido Socialista garante condições de estabilidade se fez a escolha do Partido Socialista é o que eu espero agora é que o Partido Socialista então não está disponível para dar essa estabilidade ao país acho que ficou claro hoje que houve uma escolha Luís Montenegro escolheu Pedro Nuno Santos como interlocutor mas é também este desafio anticorrupção quanto a claro vamos estar obviamente vamos estar muito presentes neste desafio como é sabido nós temos propostas muito sérias e avançadas na luta contra a corrupção nomeadamente o confisco alargado de bens e que certamente será a palco nós nunca nos demitimos do trabalho parlamentar isso é uma questão e vamos contribuir na saúde na educação na luta contra a corrupção nos jovens etc vamos continuar a ser uma força positiva agora nas grandes opções do governo acho que ficou claro que a escolha do PSDLPS o que nós esperamos agora é que garantam essa estabilidade ao país em todo o caso hoje não é o dia para isso e se já foi um tempo passado o Chega liderará a oposição no Parlamento ou fará por isso pelo menos não queria deixar de notar no entanto um discurso que eu acho que foi positivo acho que mobilizou pelas forças positivas do país e também já agora do Sr. Presidente da República que me parece também que fez um discurso na generalidade a apelar à mobilização do país e de forças positivas por isso vamos dar espaço agora ao governo vai governar e nós cá estaremos para ver se o governo governa bem ou se governa mal o Partido Socialista tem que dar agora a estabilidade que Luís Montenegro quis procurar com eles mas fizes-me O senhor esteve para não vir à tomada de posse seria dar um sinal ao novo governo? Não, não foi tinha uma reunião do grupo parlamentar entendi no entanto íamos fazer-nos representar pelo líder parlamentar o Chega está presente nestes momentos o Chega é um partido que respeita às instituições tinha uma reunião com o grupo parlamentar que aliás continuou a decorrer porém entendi que era importante o líder do partido estar para evitar leituras erradas é o governo tem que governar e nós não somos forças de bloqueio o Chega é uma força de construção isso é eu não tenho que fazer juízo o senhor Pedro Nuno Santos Pedro Nuno Santos certamente fez a sua escolha e depois dessa escolha estar feita assumirá essas consequências acho que hoje a clareza ainda foi maior quando Luís Montenegro disse apelo ao compromisso do Partido Socialista acho que ficou claro o Chega liderar a oposição Mas quando foi ele algumas impressões com o que se faz o que é que falou? Posso lhe perguntar? não falámos sobre a vida parlamentar e agora temos muitos sobre eventuais não não falámos não falámos sobre a vida parlamentar como sabem agora o Chega e o PSD não se entendendo não tendo a vida o acordo de governo há questões que têm que haver consensos na Assembleia da República em comissões etc o Chega vai presidir a muitas comissões o PSD também são matérias agora da vida parlamentar que é preciso articular quanto ao governo desejo ao PSD e ao PS boa sorte André Ventura há aqui a reagir e a garantir que por acaso aqui enfim eu não concordo aqui com André Ventura quando ele diz enfim quando o PSD escolhe o PS como parceiro de governação vamos ver não me surpreenderia mas com este discurso volto a frisar se o Luís Montenegro colocar isto em prática que colocou no discurso é muito difícil ter o PS como parceiro de governação até porque o António Costa já veio dizer ah bom discurso Luís Montenegro mas nada que eu concordo mas bom discurso portanto será muito complicado não é? mas em todo o caso ia eu continuar a dizer porque o Luís Montenegro estava a falar da questão do alargamento mas André Ventura fez o papel dele no sentido de dizer e enfim levar a narrativa de que Bloco Central e o Chega lidera a oposição cada um vendo a sua sardinha o Chega tenta colocar o Bloco Central PS e PSD mais juntos um do outro deixem-me só ver o que é que o Rui Rocha vai dizer já continuamos pode dar um contributo importante e depois há outras medidas também muito importantes como a escolha de reguladores e mesmo de altos cargos da administração pública por concurso internacional para avançar apenas duas ideias que temos defendido e que estaremos inteiramente disponíveis para apresentar nesse objetivo que me parece um objetivo desejável de combater a corrupção em Portugal Partilha da convicção do Primeiro-Ministro de que este governo vai cumprir a legislatura até o fim Mal seria se o Primeiro-Ministro não se apresentasse com essa intenção como sabemos as condições são complicadas temos uma fragmentação no Parlamento mas aqui o fundamental é que mais que fazer previsões é que todos assumam as suas responsabilidades que o governo obviamente cumpra as promessas que fez e que as oposições saibam também respeitar aquilo que são os mandatos que receberam da parte da iniciativa liberal nós comprometemos com duas coisas com sermos uma voz permanente de trazer o país para a frente de fazer avançar o país e de sermos muito exigentes com a governação é isso que nos cabe é essa responsabilidade que temos e partilha da opinião de que algumas propostas pela bancada do PSD com esta composição da Assembleia da República nós temos seguramente mais oportunidades para fazer valer as nossas propostas quando tínhamos uma situação de maioria absoluta uma maioria absoluta do Partido Socialista sabíamos que genericamente as nossas propostas estariam condenadas ao fracasso agora as circunstâncias mudaram nós apresentamos já um conjunto de prioridades e de medidas temos já um pacote para habitação que passa pela revogação do pacote mais habitação ou de uma parte significativa desse pacote e de medidas concretas para aumentar a oferta de habitação em Portugal isso é absolutamente crucial as questões do sistema eleitoral nós acabamos uma eleição e mais uma vez centenas de milhares de votos não serviram para eleger deputados portanto nós já entramos também com uma proposta de círculo de compensação que era um dos nossos compromissos eleitorais a questão dos médicos de família das prioridades uma vez que me parece difícil que nos próximos tempos o SNS consiga assegurar médico de família a todos pelo menos que as prioridades estejam bem definidas e que pessoas com mais de 65 anos crianças até 9 anos e grávidas tenham garantia de médico de família se o SNS não puder garantir que se façam entendimentos com privados que possam assegurar isso portanto há um conjunto de medidas que nós tínhamos no nosso programa eleitoral que vamos apresentar ou apresentamos já nos últimos dias e vamos lutar para que sejam aprovadas há algum acordo com o PSD com alguma medida concreta por exemplo que vejo que saiba que vai ser aprovada não há nenhum tipo de entendimento quanto a medidas com o PSD aquilo que nós manifestamos é a nossa abertura para o diálogo isso é importante que haja esse diálogo e esse debate democrático na Assembleia da República nós estamos disponíveis para isso recebemos também garantias por parte do Primeiro Ministro de que há essa disponibilidade por parte do PSD mas não há nenhum tipo de entendimento e portanto todas as partes têm que agir com sentido de responsabilidade e volto a dizer não só contribuindo com propostas para melhorar o país para trazer mais prosperidade a Portugal e aos portugueses mas sendo também exigentes com o governo aqui inicia-se agora uma caminhada em que as palavras que são ditas vão ter que ter tradução na prática e nós seremos obviamente muito exigentes junto do governo no cumprimento das promessas que foram feitas e dos compromissos assumidos com os portugueses vou só continuar vou só continuar aqui a análise para terminar do Luís Montenegro porque ele estava a falar da questão do alargamento da UE que é diferente de aprofundamento alargamento da UE é incluir mais países eu creio que ele estava a referir à Ucrânia embora neste momento já se debata a inclusão dos Balcãs os Balcãs eu vejo com mais facilidade de integração do que propriamente a Ucrânia por estar num conflito bélico e porque os Balcãs estão todos eles circundados por território da União Europeia aprofundamento é darmos mais poder institucional à União Europeia e isso eu já não concordo absolutamente nada porque para dar-me mais poder à União Europeia temos que retirar soberania nacional e isso estou completamente contra outro ponto onde coloca o Luís Montenegro mais à direita do que seria expectável é a apresentação de um plano de emergência contra a favor do Comprano que combate a corrupção nos próximos dois meses e que ele coloca em equação no discurso de que há partidos no Parlamento com boas propostas e etc ele aqui claramente está a falar do Chega sem sombra de dúvidas e portanto apresenta aí um diálogo com o próprio Chega porque dialoga com todos sem especificar nomes mas claramente com um entendimento com o Chega fala da questão da juventude onde eu acho que enfim não é necessário o ministério mas toca ali em alguns pontos nomeadamente a questão do desporto que nunca é valorizada e o desporto eu digo-vos uma coisa o desporto é mais importante para o país do que a cultura a realidade é essa se calhar muitos não gostam disto que eu estou a dizer mas o desporto para o país não só em termos de saúde física e mental e saúde genericamente é mais importante do que setores que têm ministérios como é o caso da cultura para terminar para terminar depois Luís Montenegro claramente a rasgar não é a rasgar o eleitorado mas a buscar a tentar ir buscar o eleitorado do Chega e também a apelar ao pouco existente eleitorado do CDS quando cita o Papa Francisco não é? portanto tenta imitar um pouco a questão de André Ventura quando ele próprio cita os papas ou figuras religiosas ligadas à Igreja Católica certamente o público mais oposdei também apreciou isso nomeadamente depois quando fala da questão da lusofonia e etc como nomenclando os países da lusofonia da CPLP como países irmãos e termina a enaltecer a questão nacional a pátria o país com os 500 anos de Luís de Camões portanto é claramente um discurso virado para a direita para tentar captar o eleitorado que votou agora no Chega muito inteligente por parte de Luís Montenegro tenho muitas dúvidas que ele faça ou que cumpra tudo o que disse que ia cumprir aqui se o fizer sou o primeiro a vir aqui e dar-lhes parabéns tenho dúvidas sou muito reticente mas se o fizer acho que é muito bom para o país se ele fizer tudo o que disse no discurso e sou o primeiro a vir aqui e dar-lhes parabéns não tenho problemas absolutamente nus é um discurso mesmo muito muito bom os meus parabéns que a governação seja tão boa como o discurso porque em primeiro lugar está o país ora meus amigos eu diria já agora quem está aí que meta like na live e que subscreva o canal que ajuda imenso e portanto não ele não disse todos ele disse todos 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 em citação ao Papa ao Papa Francisco não foi nenhuma coisa eu não sou grande fã do Papa Francisco mas enfim não foi representado por Pedro Nuno Santos nesta cerimónia exatamente meus amigos enfim eu diria que estaria terminada os discursos também já fiz a minha análise falta o discurso de Marcel mas a análise é rápida o discurso de Marcel foi muito simples muito simplório em termos institucionais começa só que um pormenor pela questão da política externa que eu não simpatizei assim tanto quanto isso porque em termos de matéria de política externa o PS e o PSD são muito equitativos e isso coloca a minha reticência relativamente à governação do próprio PSD e é daí que advém as minhas dúvidas e além do mais vem com um bocado de discurso do medo e politizado porque manda ali duas bocas ou três relativamente ao Chega sem nome claro o Chega e eu acho que um Presidente da República como Poder Moderador do órgão de soberania não deve politizar o seu discurso nomeadamente neste tipo de momentos ora vou aqui ver as vossas doações que foram fazendo ao longo da live stream muito obrigado quero agradecer aqui ao André Mesquita que se tornou Ministro muito obrigado André Mesquita um grande abraço para ti e quero também agradecer ao Pedro Oliveira que faz uma doação e diz mano nem que pertencesse ao PAN eu votava em ti na mesma metade da idade destes fantoches da maçonaria o dobro do conhecimento e retórica muito obrigado meu caro amigo muito obrigado um grande abraço para ti um grande abraço para ti é verdade o Luís Montenegro fez parte da maçonaria da grande loja regular portuguesa se não estou em erro mas sim é verdade a maçonaria tem um peso relevante na política portuguesa aliás até se tiveres curiosidade Pedro há um discurso do José Adelino Maltês que foi não sei se ele ficou o grão-mestre do Grande Oriente Lusitano mas já foi candidato já não me recordo mas ele próprio assume que a Assembleia da República é construída nas bases da própria existência do gol do Grande Oriente Lusitano que é a organização da maçonaria mais ligada ao Partido Socialista em Portugal e depois tens a outra mais ligada às questões empresariais da grande loja regular portuguesa que eu creio que era a que o Luís Montenegro fazia parte mas enfim em praticamente todos os partidos a maçonaria está presente a realidade é essa Pedro um grande abraço para ti muito obrigado pela tua doação e mantendo-te por aqui connosco entretanto o Rui Vitorino torna-se ministro muito obrigado Rui um grande abraço para ti e que se tornou presidente posteriormente muito obrigado Rui Vitorino um grande abraço quem se quiser tornar presidente por 4,99 ao mês tem direito a 60 e tal live streams sobre os mais variados tópicos exclusivos tem direito a live streams ao vivo exclusivas apenas para presidentes emojis exclusivos no chat a bandeira de Portugal à frente do seu nome e 40 e tal ou 50 e tal ou 60 e tal vídeos exclusivos sobre os mais variados tópicos um grande abraço Rui e muito obrigado entretanto o Agent Classified faz aqui duas doações e diz calorosas saudações milagre o Irvilhas fala é verdade para quem não chegou entretanto a alcunha do Luís Montenegro para quem não sabe era o Irvilha o Irvilha de Espinho porque ele tinha um fato de treino verde e era assim meio gordo quando era mais novo então era o Irvilha porque era verde e era redondo então o Luís Montenegro é o Irvilha de Espinho mas eu acho que o Luís Montenegro está a tentar colocar o Chega numa encruzilhada ou seja ele vai tentar ter uma governação à direita quase semelhante ao do Chega que vai colocar o Chega e o André Ventura no embroglo que é se eu estou a ter uma governação à direita e apresento um orçamento de Estado similar ao do Chega como é que o Chega vai ter justificação argumentativa e retórica para votar contra uma coisa ou um documento que vai ao encontro daquilo que se pretende do ponto de vista de quem é do Chega portanto desse ponto de vista em termos de jogo político é inteligente por parte do Luís Montenegro e depois aí o Chega pode ser ou não prejudicado eleitoralmente vamos ver vamos ver eu continuo a achar que vamos a eleições novamente portanto dou um ano a Luís Montenegro mas vamos ver tudo pode acontecer o jogo político muda da noite para o dia Agent Classified muito obrigado e um grande abraço o Irvilhas também te manda um abraço para ti o Daniel faz aqui uma doação e diz Luís Montenegro o primeiro-ministro mais fraco que já vi com os meus 30 anos vamos ver eu ainda não ainda não vimos qual é o trabalho do Luís Montenegro enquanto primeiro-ministro agora talvez o que tem menos atenção que já ouve José Sócrates tivemos 8 anos muito maus de António Costa portanto não sei se é o mais fraco vamos dizer enfim tem as minhas reticências que são muitas vocês sabem mas é o primeiro dia de trabalho dele eu vou julgá-lo consoante aquilo que for o trabalho dele se ele fizer um bom trabalho eu venho aqui e sou o primeiro a dizer parabéns embora tenha as minhas dúvidas se ele fizer um mau trabalho aí enfim agora dizer que é o mais fraco se calhar não concordo já tivemos um bom Guterres já tivemos um bom como quem diz é o oposto não é? é uma hiperbolização mas Guterres Sócrates Luís Montenegro Daniel aí não sei se concordo tanto contigo porque o pior de todos enfim há concorrentes Gonçalo Silva obrigado amigo um grande abraço para ti obrigado pela tua doação o Gonçalo Silva faz aqui uma doação e diz Luís Montenegro está a adotar as medidas do Chega precisamente precisamente e eu acho que é a estratégia dele no sentido de colocar o Chega no embrogue no sentido de como é que o Chega vai justificar votar contra documentos ou orçamentos que vão em contra daquilo que o Chega quer porque isto é um discurso muito à imagem dos partidos demoradicais democráticos radicais da nova direita em muitos aspectos não em todos obviamente há diferenças mas em 75% do que foi dito enfim e depois a questão será o Chega chumbar um orçamento pelo qual só discorda 20 ou 25% ou não concorda tanto portanto aí será complicado não é? e parece uma estratégia de Montenegro mas enfim é o que é vamos ver Gonçalo o que é que acontece ora meus amigos eu diria que ficaríamos por aqui a live está analisada muito obrigado a todos meus caros metam like no vídeo ok para chegarmos aos 4000 likes não é? já passámos os 3000 metam like para chegarmos aos 4000 likes já não falta tudo portanto metam like na live subscrevam o canal relembro que podem utilizar o meu código na Prozis para 10% de desconto a Prozis tem vários produtos a 50% de desconto porque fazem anos 17 anos segundo link na descrição clicam vão ter a Prozis código Sousa10 para 10% de desconto partilhem também a live stream com os vossos contactos essas coisas todas portanto já sabem o que fazer eu vou só tirar aqui a partida do ecrã e meus amigos eu diria que ficávamos por aqui muito obrigado a todos continuem a meter like a partilhar a live a subscrever o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores já não falta tudo e enfim muito obrigado e como é habitual acima de tudo cultivem-se e até à próxima